É incrível, eu acho que o incrível, o mais incrível de toda essa história, assim, é que os caras chegaram no Paraguai dizendo que eram paraguaios, tá lá no passaporte. O Ronaldinho Gaúcho nasceu aqui na Vila Nova, cara, em Porto Alegre, todo mundo sabe que ele é brasileiro, né? Mas aí, pá, que situação. Oi, sou o Ronaldinho, sou paraguaio e vim para jogar futebol. Para o quê, Paraguai? Paraguai. Eu acho, assim, claro que tem muita gente, principalmente da torcida do Grêmio, que odeia o Ronaldinho pelas coisas que aconteceram e tal, mas, velho, é muito triste, é muito triste, na real, tu vê a derrocada de uma grande estrela, de um dos maiores nomes do futebol, da história do futebol, porque ele foi um dos maiores. E um cara que inspirou muita gurizada, né? Muita criança queria, pô, ser que nem o Ronaldinho. Era o Messi, o Messi foi inspirado por ele. O Messi foi inspirado por ele, então, assim, é muito triste o que vem acontecendo. Isso aí é só a ponta do iceberg, assim. Pô, e a gente falava ainda nessa semana sobre a revistinha do Ronaldinho, né? Que foi lançada pelo Maurício de Souza e tal. Pô, quer dizer, se o Maurício de Souza, que é referência em entretenimento infantil, em educação, em cultura da criança, lança uma revista do Ronaldinho, é porque o Ronaldinho era um monstro, no melhor cinema. Ele era um monstro, né? Era gigante, gigantesco. E aí, por culpa das atitudes dele e dos seus empresários, do seu empresário, que é o seu irmão, e da equipe, ele vem queimando o filme, assim, sucessivas vezes, cara. E essa coisa do Passaporte é um absurdo, assim. Chega a beirar o filme. Vamos explicar o negócio do Passaporte? Dá notícia aí, Alexandre. Eu mesma nem vi nada, só vi a manchete, mas não vi a notícia, porque eu estava aguardando aquilo. Mas a história do Ronaldinho. Ronaldinho e irmão são detidos no Paraguai com documentos falsos. Ronaldinho e Assis saíram do Brasil apresentando documentos brasileiros, mas entraram no Paraguai com um passaporte de nacionalidade paraguaia. Por acordo do Mercosul, não há a necessidade de apresentar passaporte brasileiro para entrar no Paraguai. Em setembro de 2019, o Ronaldinho foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pela Embratur, que é a empresa brasileira de turismo. Tá tudo errado nessa história. Tá tudo errado nessa história. Eu acho que é importante dizer ali que não precisa apresentar passaporte brasileiro, nem nenhum, né? Pra que não haja dúvida. Existe um acordo entre esses países que, com a mesma identidade que a gente usa no Brasil, tu acessa os países. Ou seja, ele não precisava nem mesmo portar um passaporte paraguaio, como era o caso. Agora, eu queria muito entender a motivação. É, a motivação. Será que foi uma homenagem? Se vou chegar me dizendo paraguaio pra essas pessoas que tanto amo. Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é pior. É desinformação. Eu acho que é desinformação. Mas por que a pessoa tem um passaporte falso, gente? Porque ele tá com problemas no Brasil. Ele não poderia sair do Brasil, acho que por questão... Até mesmo por ter já... Ele tem dívidas. Mas saiu com o passaporte brasileiro, não foi isso? Saiu com o documento brasileiro, mas não com o passaporte. É... Ele tinha o passaporte retido e recuperou o passaporte dele brasileiro. Porque ele é o embaixador do turismo. Não, mas ele deve 8 milhões e meio. Ele deve, ele deve. Ele deve uma grana com o processo ambiental. Um crime ambiental lá na Zona Sul. Exatamente. Ele fez um trapiche numa área de preservação que não poderia construir nada. E ele fez um acordo pra pagar parcelado isso e não vencendo o pago. A multa é 8 e meio milhão isso, de reais. Digamos que pra nós é ruim, né? Mas pro Ronaldinho, com tanta grana que já ganhou... Depende de como é que ele tá com essa grana que ele ganhou, o que ele fez com esse dinheiro, né? Porque é muita má gestão, pelo menos da imagem, a gente vê que é uma má gestão de imagem incrível, né? Agora, como estão gerindo dinheiro, se for tão mal assim quanto a imagem... Eu acho. Daí a coisa tá ruim, né? É. Mas a ousadia do Ronaldo, né? Queria falsificar algo no Paraguai. Tá logo no Paraguai. Logo no Paraguai. O Paraguai reclamar disso aí também é ruim, né? É ruim. O Paraguai reclamar é perder a identidade do país, eu acho. É verdade. Perde a mídia, né? Eu digo que ele tem sido cirúrgico. Ele vem... É, ele vem muito bem, Magulinho. Ele tá dando umas estocadas boas. Tem uns ouvintes aqui meio brabos com a gente e tal. Por quê, cara? O que a gente fez? É sério? É uma novidade, hein? O assunto do Ronaldinho. Ainda tem gente que não cansa? Já chegou vários, assim, empresados jornalistas. E tem alguns detalhes, assim, que vão surgindo, que é muita coisa nesse caso. As informações ainda estão chegando, né? Estão sendo apuradas. Ah, mas de qual é o motivo da... Ah, que ele já tá com o passaporte dele nacional normal, que o problema foi no empresário. Ah, que bom, cara. Tudo que a gente quer é isso, né? E tararag, não sei o quê. Enfim, tem muita coisa que vai ser apurada. Mas se o problema foi o empresário, é exatamente o que a gente comentou aqui sobre o quanto é mal administrada. Mal gerida a carreira. A carreira do artista, né? E aí ele acaba à mercê desse tipo de situação que poderia ser evitada com um planejamento melhor. Exatamente. Cara, diferente de um monte de gente... A gente falou disso ontem até aqui no programa. Diferente de um monte de gente, nós aqui no programa, e eu vou falar especialmente por mim, assim... Cara, eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que ninguém se rale na vida. Eu quero que as pessoas desfrutem só de momentos alegres e felicidade. Seja o Ronaldinho, seja o D'Alessandro, seja quem for, entende, cara? Então não existe essa necessidade aqui de ficar nos cobrando por... Não, cara. A gente quer que todo mundo seja feliz e se dê bem agora. O que a gente tem que fazer... É, não estamos julgando. A gente está noticiando um fato. É isso. E sabe que tem uma coisa muito interessante acontecendo no momento atual? Antigamente, quando existia algum problema com as pessoas, elas não tomavam essa repercussão. A gente já falou sobre isso, porque a internet é um grande... Hoje tudo fica acessível pela internet. E da mesma forma, esse tipo de situação acaba gerando uma crise muito maior do que gerava lá atrás, quando não existia esse meio de comunicação. O que acontece com isso tudo? E já é uma dica que eu dou aqui. A gente tem muito a aprender com a geração que já nasceu conectada. Porque a geração que já nasceu conectada, ela faz um gerenciamento de crise de imagem muito mais eficaz do que a geração mais antiga, que não está ainda totalmente inserida por alguma razão, né? Tem muitos que estão, que foram lá, estudaram e tentaram se adaptar a esse novo modelo de comunicação e outros que ficaram no passado. Eu acho que é muito visível isso na carreira do Ronaldinho. Talvez falte ali a presença de pessoas mais atualizadas com o modelo de comunicação atual. Pra que num problema de crise, que é o que está acontecendo ali específico na vida dele nesse momento, isso seja contornado de um jeito mais... Primeiro que nem aconteça, mas se acontecer, que seja contornado de um jeito mais rápido, com uma linguagem mais atual, mais acessível, né? Que todo mundo rapidamente... Porque a gente tem tanta gente hoje na internet que é tão famosa, que é tão vista por tanta gente, né? E às vezes são nichados, a gente nem conhece, e eles passam por fortes crises de imagem e eles têm uma gestão de crise tão rápida e contornam tão rápido isso que não abala em nada a carreira profissional, pelo contrário, eles conseguem alavancar a venda, né? E conseguem faturar mais com uma exposição rápida ali de um problema que é bem solucionado. Enfim, fica a dica aí, né? E outra, né? As crises de imagem, as crises online, as crises de internet, especialmente por algum bafão, alguma treta que rola e tal, elas não duram mais do que dois ou três dias. Não duram, por quê? Porque logo vem outra e a fome e a ansiedade das pessoas por opinar sobre aquilo ali, por se posicionar, muitas vezes com ignorância dos fatos sobre aquele negócio ali, acaba fazendo aquele que passou sendo esquecido e aí a gente vai pro próximo e vai pro próximo e vai pro próximo. O mundo tá assim, cara. Tá muito chato, cara. Muito, muito, muito chato. Muito. A rede social, o problema, a rede social já existia, o problema da rede social são os chatos, né? Não é? Sim. Porque os chatos sempre tiveram. Os chatos sempre existiram, mas o problema é que agora tem a rede social pra eles, né? Agora eles se expõem muito e chegam em nós, né? E eles são caçadores de plantão de treta, né? Exato, exato. Tipo, opa, tem uma treta ali, vamos correr ali. Foi colocada essa informação, né, do Ronaldinho. Só que a informação, ela vai mudando a todo momento porque vem chegando novas informações e também as resoluções de tudo, né? Aí o cara já gride, como é que vocês falam tal coisa? Cara, é o que foi chegado pra nós e expõe isso pra gerar essa discussão. Olha o advogado do Ronaldinho, tá? O advogado, ele falou o seguinte, Ronaldinho não é um perito em documentos. Ele acreditou que lhe entregavam esses documentos de cortesia, em forma de honraria. Ah, mas aí o advogado já foi, né, na sua especialidade, né? É, que é defender o cliente dele, né? É isso aí. Cara, ele sabe que ele não é paraguai, né, meu? Por favor, né? Ele sabe que ele não é paraguai. Duvido que o Ronaldinho nunca tenha pego o passaporte de tudo quanto é lugar do mundo aí. Ele já viajou o mundo inteiro, sabe muito bem como é que tem que lidar com isso. Pô, pelo amor de Deus, não é magro. É. Ah, desculpa, desculpa, não era magro. Não, fala por assim, conclui aí, só que eu não queria perder. Não era o magro, era o Galdense, mas depois eu volto ali. Não, é só porque às vezes ficam subestimando a inteligência humana com algumas declarações, né, que a gente vê diariamente na mídia, enfim. Bom, é isso. Mas, ô Cris, era tu que tava falando, não era nem o Galdense, sobre o chato, né? Sobre o cara ser chato. Cara, na verdade, muitas vezes tem o chato e em outras tantas vezes tem o infeliz. Tem o cara que tem uma vida vazia. O brabo é quando o cara é infeliz e chato. E chato. Aí chegou. Aí o cara fecha a firma. Aí ele faz comentários como... Aí vira comentarista de internet. Isso, que é o que mais tem, né, cara? É isso aí. É isso aí. E aí as pessoas vivem ali vivendo a vida das outras pessoas, vivendo a treta das outras pessoas, vivendo... Porque eu sempre comento que existem formas de tu falar, né, cara? Então o cara poderia falar, ah, galera, olha só, acrescentando a informação de vocês, chegou agora a informação de que papapá, e dá. Não. Como é que vocês dão a informação? Cara, como se a gente tivesse... Como se a gente tivesse criado o fato. Criamos a informação. É, mas a gente não falou nada demais, tá? A gente falou tudo certo até agora. Tudo certo. Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele foi preso com um documento falso, cara. É que no fim desse assunto, no fim desse assunto, o que entra e o que fica é o clubismo. Boa! Porque as pessoas vão defender ou agredir o cara que é um jogador de futebol, que é famoso, que é um top no mundo e tal, e vai acabar na rivalização, na grenalização do negócio. E quanto a isso, Fetter, é absurdo. Eu já recebi manifestações até de amigos próximos, assim, quero mais que esse cara se fere por uma mágoa clubista com aquela história do Grêmio, né? É o infeliz que o Fetter falou. Que triste isso.